Olá, é conhecido que quem detém informação detém o poder. Isso é uma evolução que foi acontecendo ao longo do tempo e hoje isso se chama Big Data. Nós adaptamos dos americanos, mas é a reserva de todas as informações da sua produção dentro de um núcleo onde você tem informações de produtividade, quanto você semeou, quanto você gastou, quanto você teve de rentabilidade e até de produtividade. A isso se chama monitoramento. A gente acaba monitorando hoje todas as informações e compara as anteriores com as atuais e com o futuro. A isso chamamos também de rastreabilidade. Você consegue pegar desde o campo até a mesa todas as informações da produção de uma determinada lavoura que vai a um determinado supermercado. Existem problemas? Claro que existem. A começar pela conectividade. É fácil entender que a internet funciona na capital e nas grandes cidades. Mas é difícil imaginar que no meio de 10 mil alqueires você consiga o tempo inteiro estar enviando informações para ser armazenadas. A isso a gente chama de cadeia de valor. Isso tudo tem um valor inestimável. Essas informações significam, como a gente falou no início da matéria, que quem detém informação detém poder. E então é preciso que seja um poder que você tem, você mantém e só você conhece para o seu próprio uso.